Pense no tamanho do nosso Brasil e de suas intermináveis riquezas, as quais crescemos aprendendo que pertencem a todos nós, o povo brasileiro. Agora me diga, por que temos que pagar por tudo que é nosso? Sendo que aqueles que são ou eram para ser os nossos empregados, ganhando salários estratosféricos, se adoram de tudo na mão grande, como se o Brasil fosse apenas deles. Se eles dessem a parte de tudo que é nosso por direito, todo o povo brasileiro teria uma vida boa, e isso sem prejudicá-los. Mas infelizmente isso não serve para eles. Por que abrir mão de terras livres e ricas em seu nome para dar consciência ao pobre coitado que morre em filas de hospitais de que ele tem direito sobre tudo? O governo nos deve muito, e todos sem saber disso têm esperança de que saindo um corrupto entre um que não é. Acordem, pessoal, porque quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Provérbios 29, 2 Aperto! 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 Aperto!